Então, estás a gostar? Sim, acho que é bom. Conta-me o que é que tu me gostaste mais até agora da feira. Achei que os cosplays, os cosplayers deste ano estavam todos altamente. Achei que houve muita indicação para guarda deles. Além disso, a secção de gaming também está muito boa este ano. O que é que gostavas mais de ver? Qual era? Há algumas das mais cosplayers. Este ano está alocado por aqui. Apesar de serem todos de boa qualidade, há menos pessoas a fazer cosplay, mas também há muitas mais pessoas. Está cada vez mais cheio.